Música Oi gente, aí tudo bom? E a gente tá aqui, aonde eu? Na Grand Central, maravilhosa E a gente vai viajar agora de trem Vou levar vocês pra conhecer comigo Uma cidadezinha chamada Croton & Hudson Que fica no Hudson Valley Que é uma região na beira do rio Hudson aqui Em Upstate New York Na época do Halloween acontece nessa cidadezinha Um festival chamado The Great Jack O'Lantern Blaze Que é um festival de abóboras iluminadas Mais de 7 mil abóboras E eles fazem várias coisas, vários desenhos É bem legal assim, eu já vi algumas fotos na internet A gente quase foi ano passado, mas aí não deu tempo Mas aí eu fiz, não, esse ano a gente tem que ir Começa de tardezinha, 6h30 da tarde Mas aí eu falei pra Davidson pra gente ir antes Pra ir conhecer a cidade Espero que vocês gostem Música 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 Muito lindo E é na ida e da volta Esse outro trilho aqui é o trilho do trem da volta Deixando todas as informações certas Lá na frente do vlog Mas só na Grand Central até aqui Dá tempo de uma hora, mais ou menos A gente pagou 10,75 no ticket Eu acho que essa lista já vale Pra mim tudo Aqui é a lista Tem que sentar no lado esquerdo do trem Daí ficar aqui vendo a vista Música Chegamos aqui na cidadezinha Vai pegar um Uber agora Pra nossa primeira parada aqui na cidade Aqui é a cidade pequena, né Então o Uber demora um pouquinho A chegar, tipo, 17 minutos É tipo lá na Carolina do Norte Mas ele tá vindo Ele já ligou e disse Ó, não cancela não Porque eu tô indo Então o nosso primeiro parada do dia Vai ser aqui na Wilkes Fruit E Fur Farm Que é uma fazenda que tem mais de 100 anos Aqui na região Aí eles tem plantação de maçã, de pêssego De abóbora, de milho É muito legal E eles também tem árvore de Natal E sabe aquelas coisas de filme Que o povo vai lá na fazenda E corta a sua própria árvore E leva pra casa em cima do carro Assim, então tem que passar o dia aqui Eu nunca fui numa fazenda assim Pra ver as plantações e tal Então acho que vai ser bem legal E aí você pode colher sua própria maçã Pêssego, essas coisas Aqui eles também tem um mercado Bem aqui atrás Que se você não quiser ir lá colher Eles tem aqui já colhido E eles tem uma bakery aqui Muito legal Que tá uma fila enorme, ó Essa fila todinha aqui É pra ir na bakery Tudo da bakery Eles fazem com as frutas Que eles colhem aqui E eles tem uma winery também E bem aqui na frente Eles colocaram as abóboras, né Que tá na época do Halloween e tal Então tem abóbora pra dar e vender aqui Uma coisa que eu aprendi Depois que eu vim morar aqui É que existe muitos tipos de abóbora Que eu nunca tinha visto na minha vida Olha só quanto tipo de abóbora diferente Eu nunca tinha visto esses tipos aqui Bem diferente Olha essa aqui, bicolor Vocês falam aí nos comentários Se vocês já tinham visto algum tipo dessa abóbora aqui Que eu nunca vi Esse é um alho gigante, né Mas é uma abóbora branquinha Tem essa daqui Que é a normal Tô tudo bem Essa é a mais comum Que a gente vê Nas decorações E esse aqui um pouco Isso também pra comer Tá bom Que cheirinho bom Aqui tem algumas sacolas com os tipos de maçãs que eles têm aqui, ó Tá vendo? Uma sangala que a gente vê no Brasil, né Tem muito Essa sacolinha aqui da R$7,50 E essa daqui que é bem maior É R$12,00 Meu Deus, essa é pesada Vários produtinhos que eles fazem com as coisas que eles colhem aqui Tem tipo uma manteiga de abóbora Tem uma manteiga de pêssego Tem de morango também Tô mostrando aqui pra Jason Que tem esse popping cup Aqui Que é tipo um milho de pipoca E aí você bota ela pra fazer no microondas E fica a pipoca toda aqui E aí fica assim, ó E você só tira e come Do milho mesmo É muito legal isso aqui Olha que legal pra fazer maçã do amor Ai gente, muito bom E aqui no fundo, ó Tem essa geladeira enorme Só de apple cider Que é uma bebida bem comum Nessa época do ano No outono e tal E aí vende apple cider Em todos os lugares, gente Sério Vende em todos os lugares Você vai encontrar Tem uma apple syrup aqui também Que é bem comum Tem esse tipo aqui, ó Nessa garrafinha Eles vendem mel também Olha só Bastante mel A gente acabou de chegar aqui Na plantação de árvores natal Olha só que coisa linda Olha só Boa Luf do dia Agora a gente tá chegando aqui Nas pumpkins Você pode pegar tipo um carrinho desse aqui Você bota aqui suas abóboras E depois leva lá pra pagar Tem umas pequenininhas aqui Olha essa como é gigante Gente, eu nunca vi Tanta abóbora junto na minha vida E tudo laranjinha de abóbora Coisa mais linda Pega duas Agora a gente tá aqui na fila da bakery Que está enorme Mas a gente tá quase pegando E eu vou dizer pra vocês Olha, a pior coisa daqui é o que? O vento Como vocês podem estar vendo aqui no meu cabelo Vem bem agasalhado Porque, tipo, tá 7 graus agora Com sensação de 2 Então, 7 graus é tranquilo Mas com o vento, minha gente Olha, é um negócio Finalmente saímos A gente pegou pra provar esse donut aqui Que é super famoso deles Que é o donut de apple cider Aí a gente pegou também cachorro quente O apple cider quente Porque a gente tá morrendo de frio Gente, que delícia O donut é muito bom E o apple cider também Eu nunca tinha tomado apple cider não Mas eu achei muito gostoso Muito bom, muito bom Amei tudo que eu comi aqui Tá super bom A gente já pediu o Uber de novo Lá pro Jack O'Lantern A gente tá chegando agora aqui no Jack O'Lantern A gente chegou cedo demais Aqui na frente tem um supermercado E umas coisinhas Tem até uma pizzaria Se vocês tiverem com fome Aí dá pra comer lá E no mercado também tem umas comidinhas Então, e é isso Agora a gente tá chegando lá A gente pegou os ingressos do primeiro horário Que é de 6h30 da noite E tá assim, lotadíssimo aqui Vamos entrando Ai meu Deus É tudo escuro Porque o festival é de luzes, né gente Então é realmente pra ver a noite E aí, olha só que lindo Tem música Muito legal Eu não sabia que tinha música Muito bonito Que parece uma árvore de Natal De abóboras Olha só que linda E aí em cima eles colocaram de coraçãozinho Ai que fofinho Vou dizer uma coisa a vocês Ainda bem Que a pessoa passa aqui Com umas 50 pessoas do lado Porque com essas musiquinhas aqui Essas caveiras Não ia nascer Não, eu vou sair aqui sozinha não Eu ia passar correndo Eu ia fazer esse passeio aqui em 5 minutos Duvido que tu estivesse sozinho Tu não ia ficar com medo não? Não Duvido 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 Gente, tem uma ponte aqui Toda de abóbora Olha que lindo Gente, é lindo demais Isso aqui É muito lindo Aqui tem desenhos celtas Olha essa daqui É de detalhes Essas daqui Estão todas com desenhos de coruja Olha só E aí ficou o sonzinho da coruja Vocês estão escutando? E a gente Isso não ia dar certo para mim Fizeram um unicórnio Olha que coisa mais linda Eles fizeram aqui uma parte Só com os signos Que maravilhoso Esse é gêmeos Câncer Esse daqui é o de Davidson O meu é esse daqui O mais legal do Zodíaco Escorpião Maravilhoso O de Vision é o que? O signo de gente mais chata Não é? É E o escorpião é o que? Pior ainda É nada É só gente boa Escorpião Chegando aqui agora Eu acho que é na parte mais desejada do passeio Que é esse túnel aqui Cheio de abóboras Olha que legal Estou chocada aqui Olha que lindo Esse carrossel que eles fizeram Uma curiosidade desse carrossel aqui Que ele foi criado Por um descendente Do primeiro fabricante de carrosséis Aqui dos Estados Unidos Muito legal, né? Ai, a gente tem uma casa mal assombrada aqui Estou com medo Olha, vai aparecer Tem só alguma coisa ali Ai, meu Deus do céu Olha O cavaleiro sem cabeça Ai, meu Deus Vai correr aí Menino, tu não desiste Estou me tremendo aqui Eu não ando nesse caminhozinho aí Nem por um milhão de dólares Eu nunca mais ia conseguir dormir na minha vida Se eu andasse por aí Eu nunca mais 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 Eu nunca mais